e aí pessoal aqui quem fala o ok 666 estamos aqui de volta em robocraft dessa vez com esse mapa lindo pra caralho e com o supremo ssd atstar estou aqui na casa da jessiquinha por causa que meu computador não está rodando depois dessas atualizações acho que ele está pedindo muito pra rodar mas ok vamos tentar aqui levar essa batalha parece que provavelmente vai ter muito flyer é, todo mundo aqui é flyer praticamente eu vou tentar descer e pegar aquele power up, eu quero muito esse power up se não tem ideia eu quero muito esse power up, eu vou ficar spawnando, spawnando, controlando aqui e aí eu fui escutado o cara já tinha uma chameleza e saiu daqui e o meu rabo não quer desviar a área e não tinha uma juba aqui e fica não, cara, eu tenho desabilidade pô, valeu, valeu, valeu um salvatismo um salvatismo e olha minha vida o sapo é um salvatismo o clasfato é deupar um salvatismo do clasfato a torre de fusión a torre de fusión atacasse a torre de fusión a torre de fusión está na roda o card o vocativo o salvatismo o glúcio é a torre de fusión e realmente vai precisar de uma forma estabilizada uma asa de cada lado faltou só uma de um lado aqui, duas asinhas, um leme e uma asa que vibra na parte de trás não precisa recuperar isso senão vou ficar puxando para o lado beleza, recuperamos isso bem rápido até pouca coisa que perdemos com aquele tiro ok eu vou evadir, vou tentar legal o máximo possível ok não sei se você tem no ar beleza beleza troca para o chino sobe ele pegou de uma luz muito ruim, não tirou nada importante não foi tão importante agora a gente tem um algo bem importante morri bom, voltei bom, aquele cara conseguiu me matar então eu vou tentar subir e pegar ele de novo vou ficar sem vergonha lá em cima tem dois ali protegendo ele vou tentar subir acima da estratosfera e pegar ele vou subir nas traseiras para andar um culpo vou tentar pegar ele de novo vou tentar subir acima da estratosfera e pegar ele vou subir nas traseiras para andar um culpo e aí Uma galera que reclama Por eu colocar armas em cima Mas eu coloco arma em cima Justamente pra entrar no combate aéreo Então não reclamem comigo Ah, que droga Me acertou por trás Feio pra caramba esse cara, hein Caramba Não, o cara fez um ônibus espacial Vamos subir e entrar em combate aéreo de novo Os caras tão dominando É assim, ó Eu vou continuar atacando Perdi uma asa, vou voltar pra base Volta a asa, volta, que eu preciso de você E aí? Deve-se Surpreite, môôf***a O que é quebrar? o meu time também não protege porra nenhuma o meu time tem visão direta ali com o núcleo agora sem escudo domine a porra do Minaya Beleza, dominar 1 sem risco e bem atira que do inimigo Booster do Ciclo Ativado Boa Boa Isso vai atacar na gente Spawnou Coisinha Vamos tentar pegar Pobre Deixar Vem Ciclo Caraca, eu botei um pedacinho Fudeu Boa 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 Caraca, eu botei um pedacinho Bate num pedaço do cenário e não tem nenhum hard Bom, ainda tem uma arma pra tentar me sacrificar aqui e causar um dano aqui Não deu certo, morri à toa Esse cara tá bem ferrado e não morre Caramba O cara teve um caço, tô bonito até O cara fez o seu altinho que bagaça essa, né? O Spider ali O Nascendo vão pro ataque, né? O cara teve um caço, tô bonito até O cara fez o seu altinho que bagaça essa, né? O Spider ali S&T �ajão jogou, né? O M6 O que o seu corpo ia conquistar? O que eu conheço? O que eu conheço? O seu corpo é Britain também, né? O que o seu corpo ia conquistar? Ele éЛ veículo Ele é parecido Ele é um caço, né? Você pode ceder? O que ele ficou com certeza? Ele é um caço, né? O que ele foi conquistar? Ele foi se tornando a uma vaga A gente tem uma vaga Eu vou na sua área Ele foi conquistar? Ele foi conquistar? Ele foi conquistar? Ele foi conquistar? O 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 os pontos de fusão e eu atraí a maioria para cá para proteger o meu grupo, vai dar tempo para a gente não me dar morri e eles ficaram esposos beleza galera, continuem atacando o espaço de fusão não vai demorar muito para ser dominado beleza, minha estratégia parece que está funcionando consegui tirar eles dos pontos e agora eles estão todo mundo ali ou seja, agora é hora de saraivar esses caras caso que agora eles estão expostos que é perfeito agora vai todo mundo saraivar esses negros perfeito 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 por función inclusive eu acho que eu tenho um Haha! Praticamente ganhamos, já é GG! E ganhamos galera! Quem gostou dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal quem já não tá inscrito. Compartilhe nas redes sociais com seus amigos. Faça no canal dos meus parceiros aí, a Jessiquinha aí tá super recomendada aí pra vocês, que é o canal 2. Então é isso, vamos ver o que ganhamos nessa batalha que foi a única praticamente que a gente ganhou. Vamos ver a nossa recompensa. Hum, ganhamos bastante dinheiro. Então é isso. Like favorito, se inscreve no canal pra essa batalha épica, mostramos aí o novo mapa aí pra vocês. E dessa vez a gente ganhou. Então é isso, o Okian falou, o Okian vazou e fui!